O Oliver tem 12 anos. O primeiro contato dele com a flauta transversal foi neste ano. Antes de ser aluno da escola de música, ele passava o dia no computador, jogando online. Ele conta que agora tem outra rotina. Como está de férias, ocupa um bom tempo para estudar música. Eu estudo no mínimo duas horas por dia sempre. E por que você escolheu este instrumento? Na verdade, tinha duas opções. Ou eu pegava o clarinete ou eu pegava a flauta transversal. Eu achei melhor a flauta transversal por causa da embocadora. Chegou a tentar o clarinete? Não, não cheguei a tentar. Mas eu sei que a flauta transversal é mais fácil. A primeira etapa é a sala de aula. Nela, o professor Vidales ensina harmonia, melodia e ritmo. Eu faço as notas e começo a ensinar nota para o pessoal, do zero. Para eles aprenderem as notas e vejam quais os instrumentos que vão tocar. Aí a gente sempre tem duas claves, clave de sol para alguns instrumentos e clave de fá. Tem o pessoal da clave de fá, começa a ensinar a clave de fá e o de sol a clave de sol. Tem que ter paciência, né? O pessoal é zero mesmo. Aí começa ensinando, mas de com uns três, quatro meses o pessoal já vai estar em um nível bom. Parece difícil, mas ele garante que não é preciso saber nada. É só ter vontade de aprender. O mundo vai mais rápido, mas pode ir devagar que vai todo mundo chegar no mesmo nível. Todo mundo pode aprender música? Todo mundo. Tanto que aqui nós temos de 11 anos, acho que até 50, 60 anos. Qualquer um, todo mundo pode. É só ter determinação e vontade. Não desistir. Persistência, sabe? É difícil. Eu levei seis meses. Eu levei e estudava 12 horas por dia. Estava no exército, era mais fácil. É quatro horas de manhã, quatro horas de tarde e quatro horas de noite. Eu falo para eles, pode estudar até menos, mas não adianta só a aula daqui. Tem que desistirar em casa. No intervalinho tem, larga o celular, olhada a novela, larga e vai aprender música. A Jennifer e o Gustavo são integrantes da banda Marcial Gonçalvense. Ela há oito anos e ele há dois. Não, não é difícil. É só se dedicar, se dedicar bastante na música, ter um tempo também para tirar um som do instrumento, poder aprender um pouco as notas e sempre aprender a atenção também nas aulas que a gente tem aqui. Tipo, como saber as notas, onde que saber a ordem das notas aqui, saber tudo certinho para a gente também tocar a música. Eu entrei aqui sem saber nada e agora estou tocando saxofone. Então é bem legal. O diretor da banda conta que o recurso para o projeto, de 60 mil reais, será recebido em fases. No primeiro semestre, o depósito de 18 mil reais vai servir para pagar o instrutor, contratar o monitor e comprar instrumentos. Nós temos vagas para quantas pessoas comparecerem e isso é muito importante até porque, além de nós proficiarmos uma profissão, né, para o aluno aí, também ajuda na convivência entre os colegas. Nós temos vagas para clarinete, vagas para trombonista, trompetista e saxofone, alto e tenor. E também vamos ter que agora com essa verba que nós conseguimos aí com relação ao Criança Esperança, nós vamos adquirir mais instrumentos. Então nós vamos comprar saxofone, tuba, temos vaga ainda também para Bombardino. Então estão abertas aí as oportunidades. Todas as aulas são no Colégio Marista Roque. E mais uma vez, não custa nada. Os interessados devem procurar o Vidales ali mesmo, entre 7 e 9 horas da noite, de terça ou de quinta-feira. Tem encontros aos sábados também. Na turma, tem gente com experiência querendo aprender. A Jô é cantora há 17 anos. Meu sobrinho, eu já tocava aqui na banda, ele me fez um convite, né. E quando eu cheguei aqui, tive então a oportunidade de participar do finalzinho do ano passado, eu estou recente aqui, as últimas aulas da parte teórica. Porque o meu ouvido, ele é bem trabalhado, né. Com muitos anos cantando, mas a parte teórica, para mim, já é algo novo. Ler a partitura, né, com as notas e tal, já nunca, não tinha tido a oportunidade de aprender isso aí. Então, na aula, eu levo uma escaleta. E na banda, eu toco lira. A idade mínima é de 10 anos. Acima disso, basta ter vontade. Não é de só vir aqui e pegar de vez em quando, não vai tocar. A gente tem pessoal que aprende, ah, aprendi em casa sozinho. Aprendeu errado. Ninguém aprende em casa sozinho. Se aprendeu, aprendeu errado. Tem que ter alguém para ensinar. O pessoal que está tocando aqui, se tiver um nível do pessoal aqui, porque se dedicou e tem muita gente com valor. Então, e eu tinha, sempre tinha esse sonho de participar em grupo, né. E hoje eu estou me sentindo realizada aqui, porque realmente é uma família isso aqui. E hoje eu estou me sentindo realizada aqui.